Salve, salve! Hoje aí a gente vai falar um pouquinho desse sujeito aí que vocês viram aí na thumb e-mail aí, né? Referente à hipocrisia dessa turma que prega o amor, que fala que é a favor do pobre, né? Que tem várias narrativas referentes ao vitimismo, né? E, cara, o que esse cara falou no programa do Vilela lá na Inteligência Limitada que foi ridículo a atitude do Vilela não ter rebatido uma fala desse sujeito um sujeito que é rico, vive bem, não vou falar aqui sobre a vida dele o que ele conseguiu na vida dele, graças a Deus, acredito que foi por mérito dele, mas enfim mas eu tenho que expor a hipocrisia dessa turma, né? E eu vou colocar aí pra vocês as falas dele, mas antes disso vamos ler vamos ler aqui a Wikipédia dele, né? Vamos mostrar aí pra vocês aí, pra que a gente não venha falar besteira, né? Quem é essa turma da onde faz parte, né? Volta aqui, ó Manoel, deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho aqui Tá muito pequeno Vamos aqui ampliar um pouquinho Né? Vamos lá Vamos ver se dá pra vocês verem aí Então vamos lá, né? Ler um pouquinho da Wikipédia dele Pra gente não falar besteira, né? Manoel Soares Nascido em Salvador, 18 de junho de 79 É um apresentador e jornalista brasileiro ativista Ativista, social e cofundador da Central Única da Favela A Famosa Cufa Escreveu livros para o público infanto-juvenil E tem intensa atividade entre os jovens Aproximou-se da televisão pela cultura hip-hop Participando de programas, a TVE Mora em Porto Alegre desde 97 Já foi morador de rua Não vou desacreditar, mas essa turma sempre tem essa jogadinha Já passei necessidade, já fui morador de rua Tá ali coisa, coisa e tal Trabalhou como gráfico e na construção civil Até chegar a RBS TV Filiada da TV Globo no Rio Grande do Sul Pelas mãos do gerente de programação Alice Urbim Em 2017 passou a trabalhar na Rede Globo No Rio de Janeiro Em programa como o Ed Casa, Profissão Repórter A Globo sempre tem essa jogadinha Em junho de 2022 passou a ser co-apresentador do programa Encontro com o Patrícia Poeta Até o dia 30 de julho Onde foi desligado Referente àquelas confusões que eles tiveram lá Aquelas brigas Apesar de eu também não ir muito com a cara daquela Patrícia Poeta Mas esse cara se vitimizou demais Você via aquela casinha de coitadinho dele É um ativista É um cara inteligente E tanto que o público ficou contra a Patrícia Poeta Mas enfim No final das contas sobrou pra ele Mas aí ele começou com aquela cartada militante O negro Não sei o que É perseguido Foi aqui Nessa época Que Manuel Soares se manifesta Sobre Sobre briga Com Patrícia Poeta E detalha E detalhe chama atenção Eu não vou entrar nesses detalhes Porque o vídeo não fica longo Porque ainda vou mostrar uma fala dele Que é uma fala ridícula Nojenta Onde ele faz Ele abre a cartilha da vitimização Colocando o preto como vítima da sociedade Que o preto não tem condições Que alguém tem que ajudar o preto O que aconteceu com o preto No passado é culpa do branco Eu sou preto Minha família é preta Igual vocês dizem Eu tenho lugar de fala Nisso daí Então eu tô aqui expondo Porque eu tenho lugar de fala Não é assim que vocês falam Então gente Vou pôr aqui uma fala dele Que poxa É uma fala nojenta Onde o Vilela Ficou com aquela cara de tacho dele Não tinha argumento Ou ele ficou com medo da militância Pra não rebater Então eu vou colocar aqui pra vocês A fala dele aqui Que foi nojenta Foi a cartilha do vitimismo Vamos aqui colocar A cartilha do Aprenda a cartilha do vitimismo Vamos lá Ouçam aí É delicado Entender Que Você é um cara legal Você talvez seja um branco Que Se esforça Pra não reproduzir os equívocos Dos seus ancestrais Mas você é beneficiado Pelo que eles fizeram Quero lembrar a vocês que Tem branco pobre Tem branco que passa necessidade Tem branco Que Não tem o que comer Tem branco Que Passa por ter cota Passa por ter cota Às vezes não tem A qualidade Intelectual Que esse branco Que perdeu sua vaga Pelo fato dele ser branco Perdeu pra um negro Pelo fato dele ser negro Vamos lá Vamos continuar aqui Você é beneficiado Pelo que eles fizeram Com certeza O que eles fizeram Te colocou onde você tá É Tá ligado Tá aí Com um monte de patrocínio Com um lugar legal O que eles fizeram Colocou Ó Ele fala em patrocínio Depois eu vou mostrar pra vocês O Instagram dele Pra quem que ele é patrocinado É uma hipocrisia Tá Ele fala de patrocínio Então assim Se você é beneficiado Pelo que seus ancestrais fizeram Eu sou prejudicado Pelo que seus ancestrais fizeram Aí mano Querem que eu sente na mesa Desenrole com você E ache que tá tudo certo Que não tem problema nenhum O que aconteceu Mas não tem problema O que aconteceu sim Seu filho com seis anos Ele tem um universo De perspectiva na vida Que o meu não tem Tá bom Ele quer dizer o que Pelo fato do cara ser branco E ter O filho ser branco Filho de um branco Tem mais oportunidade Do que o filho dele Que não tem Tá Num ponto Eu até concordo Mas a gente não pode Levar a vida por esse lado Tem que ir pra cima Por exemplo O filho do Lebron James E aí Quem tem mais oportunidade Filho do Lebron James Ou filho de um branco Porque é trabalhador Filho do Obama Filho daqueles caras Jogador de basquete Da NBA São tudo milionários Quem tem mais oportunidade Então isso é relativo Eu acredito que a cor da pele Influencia muito Mas a gente tem que deixar Essas coisas que acabam É Acirrando o racismo Esse vitimismo Vamos pra cima Esquece isso Vamos continuar A cara de bunda do Vilela Tá ligado E eu sou obrigado A defender meu filho E as vezes Pra eu defender meu filho Entregar pro meu filho Uma possibilidade melhor Na vida Eu sou obrigado A virar pra você E dizer aí mano Vamos dividir esse bolo Pai Bora dividir aí Irmão Quer dizer O cara rala Conquista E depois tem que Dividir com ele Só por causa Lá atrás Dos ancestrais Escravos Sabe E aí é culpa Do branco Hoje em dia Então ele tem que Dividir tudo É mas eu não tenho culpa É sério que você Não tem culpa Eu não tô falando Que você tem culpa Tô falando que você Tem responsabilidade E aí O bagulho fica difícil Fica difícil Porque assim É O salário que você ganha Você já teve que ajudar Parente negão Eu ajudo Ajudo meus pais hoje É isso O salário que você ganha Não é só seu O salário que você ganha É pra dividir E é fora pelo seguinte Imagina Eu tô trabalhando Eu tô Sei lá Tava trabalhando na Globo Tô trabalhando na Globo Aí sei lá Ganho um Cachê de um comercial Que eu fiz De 20 pau Aí porra Tem uma tia minha Que meu primo tá preso Putz Cano Tem que ajudar Tem que ajudar Tem que ajudar Porra nenhuma O salário que eu ganho É meu Pra sustentar a minha família Entendeu Se eu fosse um cara Milionário Podia ajudar a minha família Em geral Mas eu sou um cara Trabalhador Eu tenho obrigação De ajudar um primo meu Que foi preso Uma tia minha Que o filho dela Foi preso Por ele aprontar Por conta própria Na vida Nossas escolhas Quem paga São nós Pelas nossas escolhas Se ele escolheu isso Pra vida dele E eu sou um cara Trabalhador Eu tenho que mandar Ajudar um primo meu Uma tia Que o filho Que o filho aprontou Romantizando Esse tipo de coisa Ridículo Não dá E meu primo Tá preso Por que Porque o cenário Social Condicionou Essa situação Cara Desculpa Aquele negão Ganhando o mesmo salário Que você Na vida dele Por conta de todas As fragilidades Estruturais Ele não conta com Dos quais O povo preto Foi colocado Na vida dele O mesmo salário Que você Vale 60% A menos Então Pela lógica Ele tinha que ganhar Três vezes O que você ganha Bom Vamos lá No instagram Desse cara Desse hipócrita Cara É um cara hipócrita Vamo lá Cê vê a hipocrisia Essa turma Não tá interessada No povo Essa turma Tá interessada Neles mesmo Vamo lá Vamo lá Vamo mostrar aqui Vamo lá Olha por quem Ele é patrocinado Vamo lá Eu não sei se isso aí Vai dar direito autoral Mas Enfim A pele que habito A minha pele Gente É a minha mensagem A minha pele É a minha morada A minha pele É o papel de presente Que embrulha O meu espírito Gente A minha pele É a herança Dos reis Que me antecederam E a fortuna Que eu vou deixar Para os que virão E a Nívia Teve o cuidado De olhar pra minha pele Como eu sempre olhei É Olhar pra minha pele Com amor próprio Sendo a marca Número um Em cuidados de pele No mundo Desenvolveu A primeira linha Para pele negras E que vai trazer Um brilho Ainda mais bonito Que eu nunca vi Em mim mesmo Afinal A beleza da pele negra Merece um cuidado Que é feito Especialmente Pra ela Nívia Feito Pra sua beleza Meu que chique né Deixa eu tirar aqui Vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos descer aqui Quem patrocina mais Esse Esse sujeito Patrocinado pela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente Novidade na roda Agora sou embaixador Da Volvo E nesses dias 13 e 14 Após um momento Lindo de construção Conjunta de afeto Rolou no Jockey Club Rio de Janeiro Pela manhã E foi o que veio O convite Da montadora sueca E agora faço parte Do time VIP Da Vox Da Volvo Quer dizer Desculpa Então pessoal É Assim Ele deve ajudar Algumas pessoas Mas Fala muita besteira É militante É militante Esse povo Eles estão Eles estão Eles estão Interessados No que? Na vida luxuosa deles Na vida de luxo No bem bom Nas viagens Nos hotéis Nos restaurantes Não Não é inveja Da minha parte Não é nada Fique certo disso Se ele conseguir Alguma coisa Acredito que Por mérito dele E também Pelo que eu vejo É uma pessoa Inteligente Ele também Não é um cara Burro Mas Usa a cartada Da militância Da militância Negra Esse povo Como eu costumo Falar Esse povo Não está Preocupado Com Com você Não Pobre Esse povo Está preocupado Com eles Mesmo Igual eu digo Eles podem Ajudar Podem fazer As ações Sociais Mas Essa turma Quer o que Quer viajar É Paris É eventos É patrocínio Vivendo bem bom Pô Vivendo bem bom Então Foi uma fala Nojenta Desse cara Que eu não concordo Igual eu não concordo Com cota racial Acredito que a pessoa Tem que Tem que Crescer pelos seus méritos E é isso aí Eu queria passar isso aí Para vocês É o meu pensamento Eu tenho lugar de fala Por ser negro Considerado negro E Isso aí É um cara hipócrita Acendeu na vida Graças a Deus Mas é hipócrita Às vezes as pessoas Pregam aquilo Que não vive Entendeu Passa para as pessoas Aquilo que não vivem Faça o que eu digo Mas não faça o que eu faço Mas é isso aí pessoal Quem puder curtir Se inscrever no canal E dar um like Para nós aí Para que o canal Possa crescer E ver mais conteúdo Aí para vocês Tamo junto Valeu Um abraço